Eu acho o risco, o aniversário de Maranhão, e todo o mundo está aqui entre a família. É uma excelente avesso, quem gosta de assistir, vai ver se pode virar. Não deixe o samba correr, não deixe o samba correr. O fogo foi feito de samba, samba pra gente, samba. Não deixe, não deixe o samba correr, não deixe. Muitas felicidades, muitos anos, um beijo. Muitas felicidades, muitos anos, um beijo.